Pessoal, vamos falar sobre o campeonato de punheta da UFRJ que fez um sucesso enorme nas redes sociais. Pessoal, todo mundo falou, nossa, que absurdo. Essa geração mais nova, como perdeu totalmente a capacidade, coisa e tal, todo mundo depravado. Pô, galera, para com isso. Até parece que a internet é feita de um monte de tiozão falando merda. Cara, é lógico que isso é uma brincadeira, porra. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público em férias até fevereiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É impressionante como é que o pessoal gosta de ser moralista na internet, né? O que aconteceu? Vazou aí na internet esse cartaz aqui da UFRJ, dizendo que é o primeiro campeonato de punheta da UFRJ. As classificatórias seriam na Praia Vermelha no dia 13 de dezembro. E deu o horário aqui, o local e coisa e tal, a premiação que seria. E ainda botou um apoio ao evento, o DCE, Mário Prata, o UFRJ, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara. Aí ficou um monte de gente, não, porque olha só que absurdo. O que está se fazendo na Universidade Federal Brasileira? Que a gente fica pagando caro para esses alunos? Pessoal menos, pô. Isso aqui é uma brincadeira. É evidente que é uma brincadeira. Vocês acham que isso aqui é sério? Para com isso, pô. Olha só as modalidades aqui, ó. Gozo mais rápido, gozo mais longe, gozo mais volumoso. Porra, para com isso. É brincadeira. Aí, evidentemente, pegaram um papel aqui e botaram o logo de várias coisas, inclusive do Pornhub aqui. E botaram no banheiro da UFRJ. Brincadeira, engraçado pra caramba. Só que aí, aqui na época da internet, alguém tirou a foto, botou na internet. Caramba, bicho, é impressionante. Cara, eu tô pra te dizer que se eles organizassem mesmo esse evento aqui, ia estar cheio de gente lá. Ia todo mundo pra criticar. Não ia ninguém lá pra competir de verdade, pra incentivar a galera. Ia só pra criticar. Mas que ia ter um monte de gente. Ia. Esse é o resultado da internet. É impressionante como é que... Eu não acreditava que as pessoas eram tão moralistas assim, pô. Gente, evidentemente que isso é uma brincadeira. Não tem lógica isso. Até foi preciso o centro acadêmico lá da região, lá da... Esse aqui é do campus da Praia Vermelha. Não foi o campus que eu estudei do UFRJ, não, né? Eu estudei lá na Ilha do Fundão. E aqui foi o pessoal do DCED lá falando que não, que isso é brincadeira, isso é fake news, é difamação. Não houve isso e coisa... Também não é campanha de difamação. Gente, é uma brincadeira, cara. A universidade tem um monte de jovem. Jovem tem essa... Adora fazer brincadeira desse tipo, né? E vamos combinar. Poderia... Existem algumas brincadeiras que saem do tom, que a coisa fica muito grave e coisa e tal. É. Tem brincadeira que não se deve fazer, né? A gente viu, por exemplo, na época da eleição do Bolsonaro, um monte de esquerdista desenhando swastika em banheiro e tirando foto pra dizer que, olha só, Bolsonaro, nazismo no Brasil. Que lorota. Isso tá na cara que a própria pessoa desenhou aquele troço ali. Chegaram a tirar uma foto de um cartaz nazista com a cola ainda escorrendo, a cola recém-aplicada ali. Dá pra ver que o cara acabou de colar o cartaz e tirou a foto, né? Enfim, esse tipo de coisa pode ter um tom ruim? Pode. Nesse caso aqui, pô, é só brincadeira da galera. Não ia ter problema. Não ia ter nada disso daqui. O engraçado... Qual que é a piada aqui? A piada é que o pessoal ia ficar esperando pra ver quem ia aparecer pro... Pro campeonato de punheta. Pô, é punheteiro, né, porra? Quem é que vai aparecer lá pro campeonato de punheta? Ia ficar todo mundo tentando observar quem é que ia nesse campeonato aqui que foi marcado aqui nas duas horas no DCMário Prata lá da UFRJ. É, gente, para com isso. Eu concordo, né? Tem muita gente que diz aí que não, que a geração Z é uma geração perdida, que esse pessoal não vale nada, todo mundo degenerado e coisa e tal. E eu acho muito engraçado isso, porque o que eu falo pra vocês, toda geração acha que a geração seguinte é degenerada, não tem princípios e falta coisa. E, no entanto, toda geração acaba crescendo e surpreendendo e se tornando pessoas normais e pessoas equilibradas e coisa e tal. E quando essa geração agora que vocês chamam de degenerados estiver mais adulta, mais madura e coisa e tal, eles também vão chamar a próxima geração de degenerados, que absurdo. Olha a música de hoje, essas músicas de hoje em dia não tem mais melodia nenhuma. Acabou a melodia da música. Na minha época era música de verdade. Gente, para com isso. Vocês são melhores que isso. Isso é um processo natural, geracional. Todo mundo começa. A gente vem ao mundo, galera, sem saber porra nenhuma. Cabeça vazia. A mamãe da gente, o papai da gente, tem que ensinar a gente a cagar e a mijar. A gente não sabe nem isso quando a gente nasce. À medida que a gente vai passando a vida, a gente vai aprendendo mais um monte de coisa e a cabeça chega no lugar. E é assim. Aí você olha agora para esse pessoal mais novo e diz, não, nossa, que brincadeira de mau gosto. Nossa, que terrível. E eu não duvido nada que o pessoal que fica hoje criticando esse pessoal fez coisa até pior quando eu era jovem, entendeu? Não tem jeito. Faz parte da vida, gente. É isso daí. É geração. Tem que dar um desconto para o pessoal mais novo. Ah, mas eu não sei o que é lá, o que é geração. Tem outra coisa também que eu acho importante lembrar. Para cada geração que passa, você se destacar na vida fica mais difícil, porque é mais gente no mundo. Você está aumentando a quantidade de pessoas no mundo, então pela pura matemática, para cada geração que chega, é mais difícil da pessoa conseguir uma posição no mercado de trabalho, é mais difícil da pessoa conseguir abrir um negócio, é mais difícil para ela se fazer na vida. Então isso é natural. É assim que funciona a humanidade. No passado era mais fácil você conseguir uma ocupação, você conseguir fazer alguma coisa, em compensação no passado você tinha também outros fatores que hoje em dia você não tem. A mortalidade, o risco de você morrer ao longo da vida, de você morrer cedo, era muito grande. Mortalidade infantil era enorme. As famílias tinham 13, 15 filhos que sobreviviam 6, 7. Então as coisas mudam. Não é que talvez eu tenha errado ou dizer que é sempre mais difícil para cada geração. Na verdade é que o tipo de desafio é diferente a cada geração. A gente não tem muito como ter a noção na nossa geração do que a próxima geração vai achar. E toma cuidado na hora de falar essas coisas que não, que essa geração é perdida. O mundo vai acabar porque essa geração só quer saber de TikTok. Meu amigo, eles são jovens. Eles estão agora aprendendo, descobrindo as coisas. Eles vão superar essa fase. Outra coisa que o pessoal fala, não, só tem socialista. O pessoal mais jovem é todo mundo socialista. Primeiro que eu discordo disso. Ao contrário, eu vejo o libertarianismo com muito apelo entre os mais jovens. E além disso, lembra, de novo, essas pessoas vão crescer. Elas estão agora aprendendo. Elas estão no processo de aprendizado. Então vão chegar um dia no nível que você já está. Parabéns você aí que tem uma base moral e ética muito boa. Que tem um gosto musical refinado pra caramba. E elas vão chegar lá. É besteira esse tipo de comparação de geração. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.